Música Olá queridos, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos mais uma lição. E a lição de hoje é a lição de número 7, o Ministério de Profeta. O texto-áudio está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e está escrito assim. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Verdade prática. O Ministério de Profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 29. Depois também na carta de Paulo aos Eférios, capítulo 4, versículos 11 a 13. E essa lição tem alguns objetivos. O primeiro é o objetivo geral, expor o desenvolvimento do Ministério de Profeta. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento, e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Comigo mais uma vez está o professor Joás. Professor, muito bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Amém. E nós vamos estudar uma das lições mais, vamos falar, polêmica desse trimestre. Não é? Professor, nessa lição de hoje nós vamos falar sobre o Ministério do Profeta, nós vamos ver que ele também é um dom ministerial, né? E nós vamos explicar o que é esse dom ministerial no caso do Ministério do Profeta. Vamos falar no Antigo, no Novo Testamento e até mesmo nos dias atuais. Bora lá? Vamos lá. Introdução. A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O Ministério de Profeta é altamente importante para os nossos dias, pois de acordo com os ensinos dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Professor, isso aí, sem dúvida, o Ministério de Profeta realmente é, vamos dizer assim, como é que eu vou usar um termo aqui? Ele é plausível à igreja atual. Ele precisa ter, precisa haver profeta nos dias atuais, né? Muito, né? É extremamente necessário e pertinente, né? Esse ministério. O que a gente falou lá em algumas lições passadas aí sobre o dom de profecia, né? Lição 5, né? Dons de elocução. A gente falou do dom de profecia. O que a gente falou lá sobre o dom de profecia é verdade também para o Ministério de Profeta. A profecia é extremamente necessária para corrigir erros teológicos, interpretações equivocadas. A profecia é que traz a verdade de Deus à tona, né? A profecia é que traz a revelação da palavra. E não havendo profecia, o povo se perde, se corrompe, né? A gente vê o profeta Zéias falando isso, né? Que o povo de Deus se perdeu, né? Foi destruído porque ele faltou conhecimento. Conhecimento, esse conhecimento da verdade de Deus, do que Deus disse de fato, isso a gente tem através da profecia. Então, em tempos onde a apostasia parece ser aquela dos últimos tempos, né? Que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, né? No capítulo 2, verso 3, ele falou da apostasia dos últimos tempos e parece que nós estamos vivendo isso, né? Em tempos assim, onde todos se afastam de Deus, Deus não é mais relevante na sociedade, né? Ninguém mais... Pessoas são proibidas de falar sobre Deus, falar em nome de Deus, né? Nas sociedades mais modernas aí, sob o pretexto de uma tal liberdade que outros credos têm, né? E o cristianismo acaba sendo suprimido nesse sentido. Então, em tempos da apostasia nesse nível, né? Esse ministério é extremamente relevante. Muito relevante. E necessário, né? E é bom lembrar, professor, que no Antigo Testamento, os profetas não eram muito bem-vindos, muito bem-vindo pelo lado, vamos falar assim, oposto ao que eles profetizavam. Por quê? Exatamente porque eles vinham falando a verdade. E esse lado oposto vivia na mentira, vivia no engano, vivia nas discordâncias e tantas outras, o afastamento da palavra de Deus. Então, os profetas não eram bem-quistos na sociedade. Muito pertinente esse mesmo cenário atualmente, né? Sim, muitas vezes o profeta vem corrigir algum problema político, né? De governança ou de coisa do tipo. E mexer com isso, mexer no poder político é um negócio complicado, né? Mas muitos profetas o fizeram, né? Falaram em nome de Deus para corrigir rotas políticas. E precisa haver isso, né? Você já citou esse texto do Bíblio. Sem profecia, o povo corrompe. Então, precisa haver, precisa estar pautado também à luz da palavra de Deus. É o que nós vamos falar aí durante essa lição dessa semana. Vamos lá, professor. Capítulo 1º, o profeta no Antigo Testamento. Segundo, o profeta no Novo Testamento. E ao finalizar a lição, nós vamos falar sobre o discernimento do verdadeiro e do falso profeta, que é o capítulo 3º. Capítulo 1º, o profeta no Antigo Testamento. Perfeito, conceito, e depois nós vamos ainda trabalhar dois tópicos, subtópicos. O ofício e o profetismo. Tema polêmico. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Isso aí nós vamos ver vários profetas profetizando nações estranhas também, como foi o cara de Jonas, Nínive e tantas outras nações. Alguns que profetizaram profecia para os caldeus e todas as outras profeciam contra o Egito. E nós vamos ver aí um monte de profetas, vários profetas profetizando nações estranhas. Mas na sua maioria era de cunho, vamos falar assim, ali no meio da nação judaica, para corrigir, para encaixar as peças que estavam fora do lugar. E Deus sempre levantava alguém com esse propósito de correção. E a profecia também tem uma triplice função, professor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa missão do profeta, o conceito de profeta no Antigo Testamento. Por definição, o profeta é um porta-voz, um embaixador, alguém que porta uma mensagem que não é dele. É uma definição bem clara do que é o profeta. E no Antigo Testamento, o papel do profeta era essencial para o povo eleito. Ele que corrigia rotas, ele que trazia iluminação do que Deus disse, ele que fazia uma espécie de mediação entre Deus e o seu povo, trazendo a palavra de Deus e traduzindo ela para o seu povo, para o povo de Deus. Então, o profeta é esse porta-voz que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele fala de três coisas que o profeta faz, que é edificar, exortar e consolar. A profecia tem essas três características, ela traz para o povo de Deus, exortação, consolação e edificação. Então, o papel do profeta desde o Antigo Testamento até hoje é muito importante. Lembrando que quando a gente fala de Antigo Testamento, nós temos lá pelo menos 17 livros só de profecia. São cinco maiores e doze menores. Então, tudo isso só de profecia. Isso mostra a importância que a profecia tem no Antigo Testamento. E o próprio Senhor Jesus, que trouxe o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele falou, pelo menos em duas passagens do Evangelho, uma, eu lembro que é Lucas 24, 44, ele falou que, ele embasou isso, a importância dos profetas. Ele falou da escritura que ele tinha em mãos naquela época, que era a lei, os profetas e os escritos, os salmos, os escritos. Assim que era dividida a Bíblia judaica naquela época. A Bíblia que Jesus lia era essa, lei, profetas e salmos. Muito bom. E esse período é muito bom, professor. A gente lembra também, esses dias eu estava estudando um texto na Bíblia, e você vê muito lá em 1º reis, 2º reis, você vê a figura de Elias, Eliseu, Isaías, Ageu. Você vê muitos relatos de profetas nos livros dos reis e das crônicas dos reis de Israel. Exatamente porque esses profetas, eles, o conteúdo da escrita deles também, o período de vida, isso foi registrado nas crônicas e nos reis, nos escritos dos reis. É muito bom a gente falar isso, que é o mesmo profeta, não muda nada. São escritos corroborando com a profecia que foi falada. Inclusive, na tradição judaica, esses livros são livros proféticos. Na nossa tradição, que são históricos, na tradição judaica, são tidos como livros proféticos. Isso é tanto conteúdo bom, que a gente estuda na lição, que muitas vezes a gente, um crente, vamos falar assim, alguém que está chegando agora, que talvez nunca ouviu, talvez irmãos que nunca participaram de estudos semelhantes, podem pensar isso. E a escola, eu gosto da escola dominical porque ela é enriquecedora. São assuntos que parecem que não têm fundamento, mas... A gente sempre aprende na escola dominical, né? Sempre aprende, muito bom. Bom, professor, nós falamos aqui do conceito, vamos falar do ofício e do profetismo. Ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebeu uma revelação que desvendava o oculto, anunciava o juiz, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como, Veio a minha palavra do Senhor, e a síndios do Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram a forma de Deus falar através dos profetas. A gente vê muitos Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? E por aí vai. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois a sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Olha que coisa. Então, quando nós vimos aqui o ofício, o profeta tinha um papel muito importante na, vamos falar assim, na organização do reino. Sim. Você vê, enquanto o governo do povo eleito era teocrático, era Deus que governava, o profeta tinha uma função muito importante, mas bem restrita a trazer a revelação de Deus, trazer a palavra de Deus, ser porta-voz de Deus. Enquanto o sacerdote era porta-voz do povo para Deus, o profeta era porta-voz de Deus para o povo. Então, tinha esses dois tipos de embaixadores na época. E quando veio, quando Israel quis um rei, e depois, quando houve aquela situação de um sucessor que achou que tinha que ser mais pesado ao povo do que o seu pai foi, tinha que cobrar mais impulsos, eles vão ver o meu dedo mindinho, como que é mais pesado do que a mão do meu pai. Então, houve uma divisão, ficou duas tribos separadas de outras dez, e o reino foi dividido, e os profetas, começou a se levantar profetas nessas tribos de cá, nesse reino aqui, e profetas naquele reino lá. E confrontando, trazendo, às vezes até pondo o pescoço a risco, pondo a cabeça a risco, para trazer a verdade de Deus. A gente vê isso dos dois lados. Exemplos muito conhecidos, como de Natan e Davi, e outros nem tão conhecidos. Verdade. O fato é, esse ministério de profeta é muito importante, tanto no Antigo Testamento, como nós vamos falar daqui a pouquinho no Novo. Isso aí é fato, não tem o que discutir. Terceiro ponto, profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado ao século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Você lembra de Isaías, o cara foi serrado ao meio por um governante cruel que não suportou ouvir a verdade, a verdade de Deus. Então, nessa época, muitos profetas foram martirizados mesmo. Isso é muito trágico, muito triste. Por que alguém prefere acreditar que o seu modo de governar, o seu modo de pensar vai dar mais certo do que o de Deus? Incrível que a gente faz isso às vezes também, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Será que hoje não acontece do mesmo jeito? Pois é. Não faz a gente pensar? Mas chegar a extremos desses, né? De calar a voz de Deus. Aqui tem uma voz de Deus. Vou calar. Vou abafar. Vou sufocar. É uma estupidez tremenda, né? É um risco muito grande, né? Quando você falou de Isaías, se não me engano, o governante da época era Manassés, né? Sim. Um dos piores reis da história de Israel, das dez trilhas do mar. Acabe era fichinha. Acabe era fichinha perdida. O homem era terrível. Passava filhos a Moloque e tantas outras coisas. E nesse inteirinho levanta, Deus levanta vários profetas, né? Homens que não tinham vergonha, que não tinham medo de falar. Nós vamos falar de um profeta no Novo Testamento, né? João Batista, um que teve a coragem de falar duras verdades contra Herodes, né? É. Confrontou o governo vigente, né? E perdeu, acabou perdendo a cabeça mesmo. Ai, ai. Será que os verdadeiros profetas estão dispostos a morrer por causa do reino, professor? Pois é. É uma pergunta que a gente tem que se fazer de vez em quando, né? Não é. Porque no mundo que nós estamos vivendo, onde a mentira está virando verdade, e a verdade está passando como algo obsoleto, isso faz a gente pensar muito. É. Não se pode falar mais nada que... Eu nunca vi uma geração cheia de mimimi igual essa, né? É claro que a gente não vai falar em tom de ofensa, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Claro que nós não precisamos ofender ninguém, não se prezar ninguém, pisar em ninguém. Eu acho que isso não é papel de cristão, mas falar a verdade do jeito que ela é, do jeito que a palavra de Deus é, isso a igreja tem que ter a função, tem que ter a obrigação de falar. Para isso fomos chamados. Em tempos como nós, como os nossos, né? Dessa apostasia que a gente já falou aqui, talvez sim a gente deva... Eu não sei se é o correto que andam fazendo, de suavizar a verdade, né? Para não parecer ofensivo. Mas é fato que talvez hajam novas formas de dizer a verdade, que a verdade sempre esteve lá. embora hoje ela é tão desprezada, né? Hoje se fala de verdades, né? Mas a gente sabe que a verdade, ela é muito, assim, concreta, né? E real e verdadeira. Se é que a gente pode falar de uma verdade verdadeira. E ela tem nome, né? A gente sabe disso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E a vida, né? Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a gente consegue olhar para a verdade como algo palpável, né? Algo discernível. Concreto. Concreto. Então, pode ser que haja novas formas de revelá-la, de torná-la pública? Pode ser. Mas, transtorná-la, né? Mudar essa verdade com medo de ferir algum grupo ou outro, aí é algo que é inaceitável, né? De acordo com o que a escritura diz. Volto a falar, nós não precisamos ofender ninguém por causa da verdade. Nós não precisamos fazer isso. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Agora, citar nome de A ou B ou C, seja lá quem for, e querer justificar um texto em cima de uma atitude de alguém, isso não é papel de cristão. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus, deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Sim. Com certeza, essa verdade vai incomodar demônios, vai incomodar o reino das trevas. E os profetas devem estar preparados para isso aí. Claro. Nós vamos dar um pequeno intervalo, uma pequena paradinha aqui. O tema é bom, a lição é gostosa de se comentar. E nós voltamos já já. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 10 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Olá, queridos. Estamos de volta. Estamos falando hoje da lição de número 7, o Ministério de Profetas. E nesse primeiro bloco nós falamos sobre a profecia no Antigo Testamento. Vamos trabalhar agora a profecia no Novo Testamento, né? Ou o Ministério do Profeta no Novo Testamento. E vamos falar também sobre discernimento do falso e do verdadeiro profeta nos dias atuais. Professor, a lição é muito boa. Nós já falamos aí bastante coisa do Antigo Testamento. Nós vamos começar agora a entrar no Novo Testamento e nos dias atuais. Acho que nós vamos fechar aí. Claro que pessoalmente, presencialmente, vai surgir muitas dúvidas, né? Mas essa lição vai ajudar em muito subsídio aí, né? É um gancho para convidar o pessoal para vir, né? Muito bom. Na sala o assunto é mais extenso. Verdade. Dá para ir nos pormenores, né? Muito bom. Aqui a gente não tem esse tempo, né? E lembrando que nós já voltamos com as nossas aulas presenciais, né? Muito bom. Vamos lá. Profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4.11, são mencionados cinco ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Interessante que o que nós mais falamos hoje, né, professor, de doutor, que é o que ensina, ficou aí por último. Isso aqui não tem nada a ver com nomenclatura, posição, importância. Paulo destacou dessa forma. Até porque Paulo compara a igreja a um edifício, a um corpo, né? Então não tem nada ali mais importante que outro, né? Verdade. Ele até faz umas analogias interessantes, né? Sobre os órgãos que a gente menospreza, né? Eles são bem mais guardados, bem mais protegidos. Então ali, isso aí não é uma escala de importância. Talvez haja alguma premazia do apóstolo para o profeta. A gente vê, toda vez que ele fala desses dons ministeriais aí, ele coloca essa ordem, né? Apóstolo, profeta. Talvez o profeta seja um tipo de auxiliar do apóstolo, né? Mas isso não diminui a sua importância. Verdade. Precisa, né? É. Precisa. Isso não quer dizer que ele é menor do que o apóstolo. Nada disso. É a questão de papéis, né? Papéis bem definidos no crescimento desse edifício aí. Deixa eu só dar um pitaco aqui no que você está falando, professor. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa. Precisa do chão de fábrica, né? Vamos falar naquela pirâmide de Maslow, por exemplo, das cinco necessidades ali, né? Você tem a necessidade básica, mas você tem também o chão de fábrica, mas você tem também o nível estratégico. Um não funciona, um não opera sem o outro. Sim. Paulo vem trazendo essa analogia dessas necessidades, dessa importância, exatamente aqui. Um precisa do outro, um auxilia, um ajuda o outro. Não aquela função assim que esse é mais importante que aquele. O que Paulo indicava aí, nas cartas aos coríntios e aos efésios, as organizações mais modernas estão implantando, né? Você vê em organizações modernas um estilo de trabalhar, de governar, que, por exemplo, todo mundo trabalha com o seu crachá, mas no crachá não está a hierarquia de ninguém. Está só o nome, ou o apelido, seja lá o que for, mas não tem hierarquia. Não tem ali o administrador, o secretário, não. Só tem o nome da pessoa. O que importa é o nome da pessoa. O que importa é que ela está ali, tanto um quanto o outro estão contribuindo para o mesmo produto final. Então, eles têm a mesma importância na organização. Então, organizações modernas usam essa analogia que Paulo fez do corpo. Todos os órgãos são importantes, o corpo não funciona sem o dedo mindinho, não funciona sem a orelha esquerda, sem a orelha direita, não funciona direito como deveria funcionar. Então, todos são importantes. Então, não há destaque para a hierarquia, nem nada do tipo. Então, Paulo usa essas ordens aí. A gente não sabe se é por primazia de um para o outro, na hora da tomada de decisão ou coisa assim, mas certamente não é por importância. Ele deixa claro que todos são importantes. E também porque tem que ter um perfil de liderança, professor. Se acontece alguma coisa na igreja, a quem que nós vamos recorrer? Tem que ficar claro quem é que dá a palavra final. Exatamente. Tem que estar claro para todos. Verdade. Então, Paulo deixou isso bem definido também. Vamos falar na igreja hoje, por exemplo. Hoje nós temos, vamos falar num contexto assembleiano, né? Vamos falar numa igreja. Hoje tem o pastor, tem os pastores auxiliares, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores, né? É uma questão hierárquica e Deus respeita isso. Na verdade, essa hierarquia vem de Deus. Então, hoje, se acontece algum problema, o pastor deve ser comunicado. Qualquer coisa que aconteça, o pastor deve ser comunicado. Então, isso é fato. Ele vai tomar essa decisão. Claro que esses ministérios, esses ministros que estão à sua volta ali, servem de um embasamento para a decisão que ele vai tomar. É o que Paulo está traçando aqui nesses dois ministeriais. E deve haver essa comunicação entre todos. E tudo deve chegar ao que está liderando, porque se ele tem a última palavra, ele deve ter o conhecimento de tudo o que está acontecendo. Ele deve saber de tudo o que está acontecendo. Verdade. Como que ele vai tomar uma posição de privilégio, de estratégia para a organização, você não sabe o que está acontecendo como um todo. Então, é preciso essa cooperação entre todos. E para esses dons ministeriais, é assim que funciona também. Todos eles são dados à igreja, para que a igreja cresça. Então, esses homens têm o dom e a igreja tem esses homens como dom. É assim que funciona, é assim que Paulo descreve. Muito bom, muito bom. Então, eles são, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, eles são dons de Deus para a igreja. E eu acho legal, professor, quando essa direção está perdida, em meio a emaranhados do dia a dia, esses profetas, eles vêm com a palavra de Deus e voltam as coisas no trilho. É assim que funciona. Sim, a gente vê isso na igreja primitiva e isso contribui para o crescimento desse edifício aí, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou citar um exemplo aqui e a gente passa para o próximo talk aí, para a gente chegar no final lá com isso. Mas eu vou citar um exemplo de um fato que aconteceu na igreja primitiva, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Os dois líderes da igreja, os dois discípulos ali, os dois apóstolos Tiago e Pedro Tiago, eles estavam preocupados e envolvidos com assistência social na igreja, no meio cristão ali. E o Espírito Santo falou com eles em oração. Olha, vocês vão escolher dentre vós esses sete homens casados, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e vocês vão colocar eles para cuidar disso aí. Agora, vocês vão permanecer na oração e na palavra. Olha que ação maravilhosa do Espírito Santo, na revelação. Então, vê como é que as coisas estavam saindo dos trilhos, o Espírito Santo veio e corrigiu o que precisava corrigir. Então, esse ministério é exatamente com essa finalidade que a gente vê no Novo Testamento. Sim, e isso aí é espelho para nós. A igreja hoje que quer crescer ministerialmente, como o corpo de Cristo, precisa olhar para essa igreja do começo. Precisa olhar para as origens, precisa olhar para esses ensinamentos do apóstolo Paulo aqui, sobre esses dons ministeriais. E vai crescer em paz. Verdade. Porque não tem como dar errado. Se seguir essas diretrizes, não tem como dar errado. Certo. Muito bom. Ponto 2, o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro. Olha que legal. Não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Ah não, Deus me usou aqui. Eu só sei que eu fui usado. Agora, para quem foi, o que foi, eu não sei. Isso aí é antibíblico. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, O profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a Palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a Palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da Igreja. Era dever do profeta, no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Muito forte isso aqui, viu? Muita coisa nos ombros de um profeta, né? Não é? Então é um ministério de suma importância e de suma relevância para o crescimento da Igreja. Se eu olhar tudo isso aí, ele está responsável por admoestar, exortar, animar, consolar, edificar, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir, é muita coisa. E tudo através da Palavra. E ele não faz isso por conta própria, ele não faz isso pela sua própria sabedoria, ele faz isso pelo que ele recebe de Deus, né? É só um porta-voz. Isso é muito bacana. E está ativo nos nossos dias, professor? Demais a conta. Precisa estar, né? Tem gente que confunde, por exemplo, Deus pode dar uma visão? Pode. Olha lá Joel 2, 28. Então sonhos e visões, interpretações, revelações, isso é coisa de Deus. E quando Deus mostra alguma coisa a alguém, esse alguém precisa falar até mesmo para uma correção. Isso tem um fundamento, isso não vem ao Léo, isso não vem à toa. Então o objetivo era exatamente isso, esse dom é exatamente para isso. O interessante é, a essa altura, quem está nos assistindo deve estar se perguntando, mas vocês não falaram essas mesmas coisas lá na lição 5 sobre o dom de profecia? É, mais ou menos. A gente percebe lá, foi 1 Coríntios 12, 10, que fala do dom de profecia. Ali a gente vê que é um dom que está disponível e acessível para todo crente, todo cristão. Desde que ele busque esse dom. O dom de profecia, para quem busca diligentemente, está acessível, para todos que buscam. Era desejo de Paulo que todos profetizassem, todos tivessem o dom de profecia. Se você lê um pouco, citei 1 Coríntios 12, 10, se você lê o capítulo 14, então, logo no verso 1, isso aí está explícito, que a gente deve buscar os melhores dons. Por quê? A gente deve buscar porque estão disponíveis para nós, para todos nós. Atos 2, do 16 ao 18, a gente vê essa verdade aí. Logo no começo, lá em Atos 2, um texto icônico para a igreja. Mas esse dom de profecia, ele está disponível para todos, está acessível a todos. É desejo do apóstolo que todos tenham esse dom de profecia, mas o dom de ministério profético, o ministério de profeta, esse dom ministerial, está disponível para uns. E é Deus que dá isso. Está lá no texto, deu uns para apóstolo, deu uns para profetas, Então, não está disponível para todos. Todos os crentes podem profetizar, podem ter o dom de profecia. Ainda assim, precisam desses uns que têm o ministério profético. Essa é a principal diferença entre o dom ministerial e o dom de profecia. Muito bom. Professor, e a gente está, assim, caminhando para o terceiro capítulo. Uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é o seguinte, que tudo isso precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. E pelo julgamento da igreja. Exatamente. A igreja julga, se você tem o dom de profecia, ou se você tem o ministério de profeta, a igreja julga de acordo com o que ela vê em você. Pelos frutos os conhecereis, o Senhor disse. Ótimo. E ele estava falando no contexto de profetas. Como é que você vai saber quem é o falso profeta, quem é profeta de Deus? Pelos frutos. Jesus falou isso. Se a gente olhar para textos como 1 Coríntios 14, do 29 ao 32, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21, a gente vê que é a igreja que julga as profecias de quem tem o dom de profecia. E a gente olha para esses textos, o de Efésios que a gente leu aqui na leitura bíblica em classe, e aqueles que a gente já viu nas lições passadas, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, se a gente olhar para o ministério de profeta, a gente vê que Deus deu esses profetas para a igreja, e a igreja os reconhece como tal. Então, a igreja reconhece pelos critérios da palavra. Exatamente. Tem que passar pelo crivo da palavra. E esse negócio de frutos é muito bom, e nós vamos falar disso muito no terceiro capítulo aí, sobre exatamente isso, porque tem algumas confusões no meio cristão, principalmente eu não gosto desse tema no meio gospel, que é complicado. Então também nós já falamos aqui, professor, já entramos, o objetivo do dom ministerial do profeta, a função do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco, você já citou isso aí também nos doms ministeriais. Bom, o nosso tempo está quase chegando ao final, mas nós precisamos chegar aqui no capítulo terceiro, é o que nós vamos falar. Ficou claro isso aqui, não ficou, professor? Parece que sim, né? Tá, beleza. Vamos até falar, se os nossos ouvintes tiverem alguma dúvida, se os irmãos que nos acompanham tiverem alguma dúvida, nós estamos aí à disposição. Estamos sempre aqui, né? Não é? No princês Isabel 52. Pode nos enviar mensagem também através dos contatos aí que todos vocês já sabem, né? Pode enviar um vídeo, fazer um questionamento, perguntas, vai ser muito bom, muito bom. Vamos lá, capítulo terceiro, discernindo o verdadeiro do falso. Isso é muito bom. Três pontos, simplicidade versus arrogância, pelos frutos conhecereis ainda sobre o falso profeta. Isso é muito importante. Simplicidade e arrogância, professor. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Esse negócio de arrogância é complicado, viu? Sim. O próprio Jesus nos deu exemplo de humildade. E aí vem uns cabeças de baga, uns cabeças de vento, com tanta arrogância, tanta prepotência, achando que é profeta desafiando tanta coisa. Isso é complicado, tá? É complicado demais. A verdadeira profecia, isso desde o começo, desde Abraão, Moisés, até João Batista e até hoje, a verdadeira profecia sempre vem carregada do amor de Deus. Porque a profecia vem de lá, é de Deus que vem. Então ela vem junto com o amor. Ainda que seja correção, exortação, palavra dura para corrigir rota, para trazer crise mesmo. Aquela crise no sentido, um teólogo moderno, que eu gosto de algumas coisas que ele escreve, o Leonardo Boff, ele até faz um trocadilho, a crise de acrisolar. Quando o Ourives pega o crisol e purifica o ouro lá, por meio do crisol, ele está acrisolando. A crise fere o ouro, mas torna ele mais puro. Então, crise nesse sentido. Às vezes a palavra profética, ela vai até trazer crise. Mas aí os sinceros vão ser conhecidos. Mas aí a verdade vem à tona. A crise vai acabar produzindo purificação. Os rebeliões vão se rebelar, os que não concordam vão vazar. Então é por aí. Então a profecia é essencial até nesses momentos. Mas é muito... Sempre vem carregado de amor. É muito legal quando a gente fala dessa simplicidade, desse embasamento. Na verdade o amor é a base de tudo. E é por aí que Paulo pensou também. Quando ele fala em 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 14, sobre esses dons aí de profecia, inclusive. E ele põe no meio disso o 1 Coríntios 13, falando sobre amor, dizendo que pode ter profecia, pode ter um monte de coisa. Se não tiver amor não adianta nada. Não resolve de nada. Ele está concordando com isso que a gente está falando aqui. Ou nós estamos concordando com ele. Verdade. Melhor. Melhor. Professor, um outro ponto aí. Pelos frutos conhecereis. E depois um terceiro ponto ainda é sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Ou seja, isso é uma pergunta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, isso basta que ele seja tido como verdadeiro? Na maioria das vezes acontece isso, né? Então nós vemos aí. Sobre o falso profeta, aí tem no finalzinho, no último parágrafo. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então nós vamos voltar aqui nesse ponto 2 aqui, exatamente pelos frutos. É a receita de Cristo, né? Mateus 7, do 15 ao 20. A receita de Cristo. Olha para os frutos. Já citei aqui 1 Coríntios 14, 1 Tessalonicense 5, que fala de julgar a profecia. No caso do dom de profecia. No caso do ministério profético, é preciso até julgar o que a pessoa faz no seu dia a dia. Já que é um ministro, já que é um profeta com ministério profético, ele precisa ter uma conduta que condiga com isso. E o próprio Senhor Jesus deu a receita. Mateus 7. Lá em 1 Samuel 3, a gente vê algo semelhante a isso, pelo fruto conhecereis. A gente vê que todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Está escrito isso lá, 1 Samuel 3, 20. Todo Israel conheceu que ele era profeta de Deus. O mesmo vale para a igreja, para esse dom ministerial, para o ministério profético. É preciso, ah, eu sou profeta de Deus. Deus me deu esse ministério. Mas quem disse? Tem que ser reconhecido pela igreja. A igreja vai, toda ela, conhecer que você é profeta de Deus. É assim que se conhece um profeta, pelos frutos. Eu não sei se foi a Margaret Thatcher que falou uma vez, a primeira dama dos Estados Unidos. Há um tempo atrás ela falou o seguinte, que se uma dama tiver que falar que ela é uma dama, ela não é uma dama. Pois é, chique demais. Eu acho esse negócio muito legal. Professor, o nosso tempo encerrou, mas eu quero encerrar essa aula de hoje falando uma coisa muito interessante. O governo do Canadá, uma certa feita, percebeu que estava entrando muito dinheiro falso no país. Isso é verdade. E ele, então, resolveu dar um treinamento para os policiais federais para combater esse tráfico de entrada de dinheiro falso em seu país. Então, nesse treinamento, ele começou a distribuir notas verdadeiras e ensinou o pessoal a estudar aquilo que era verdadeiro. E um dos policiais indignados com aquilo falou assim, mas peraí, nós não estamos contendo, nós não estamos correndo atrás daquilo que é falso para conter a entrada desse dinheiro no país? E então, o chefe de Estado maior falou o seguinte, Ora, se vocês souberem o que é verdadeiro, vocês vão identificar muito fácil o que é fácil. O que é a verdade, professor? Já respondemos isso aqui. Então, se soubermos o que é a verdade, você não vai ter problema com o falso profeta. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço. 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 Obrigado.